Música Dona menina, sábado estamos no ar, olha que felicidade Sábado passado vocês viram e cadê você, cadê você? Eu reprisei um sábado, mas um sábado reprisado, minha chapa quase soltou Já deu motivo para o que Carol, para o que Carol? Ah meu Deus, você é inimiga A gente começa esse programa mandando um beijo para as inimigos, a gente deixa elas no off Filme, Calvão, a produção, a gente começa mandando um beijo para elas, a gente deixa no off Tem que procurar um lavar de roupa, não tem não? Um lavar de roupa, não tem? Com certeza Um lavar de roupa, olha, hoje sabe o que nós vamos fazer? Ah Galvão, você está achando que eu estou de brincadeira, minha língua Eu estou igual o Bruno Ventura, estou afiado nesse sábado Olha hoje, olha que coisa linda que amanheceu esse sábado, olha Marcel é muito lindo, Galvão Marcel é uma dona menina Já começamos o programa, então vamos agora lá no meu Instagram Arroba show do Vini Vai, me segue, faz história, faz uma foto Vamos tirar uma foto? Pega o celular, vai Dona menina, vai, pega o celular, vamos tirar uma foto É muito linda Linda ficou por minha conta Bora, um, dois, três e... Tirar uma foto, dona menina, vamos? Uma fotinho Peraí que eu vou tirar uma foto para a gente botar essa selfie na internet Peraí Tirei, tirou, me marca agora Arroba show do Vini Aí o celular Arroba show do Vini Dona menina, hoje estou em casa Estou indo para a casa de uma famosa Porque hoje é dia de eu fazer visita É, e essa famosa, ela dá o que falar Ela não tem papa na língua Então vamos lá agora na casa de Verol Ô Galvão, é um dia bom para a gente ir na casa de Verol E não é sábado, menina Diz que é uma ricaria a casa dela É, diz que a casa dela é uma ricaria E nós vamos dizer que ela ficou rica por esses tempos, não foi? Menina do céu, é um bafão triste Bora, bora passear Esse é o sábado comigo para a gente passear Para a gente visitar a casa dos outros E fuxicar bem muito Quer dizer que eu gosto Simbora, dona menina Eita, quase que eu bati a cara Valeu, nossa senhora Vai, vai Ai, coisa linda, dona menina Bora passear comigo Vou te colocar dentro do carro E você vai comigo Tô doido para chegar na casa de Verolaine Tô doido, doido Porque eu quero que ela me siga como ficar rica Verolaine tá riquíssima Quero saber também como Simbora, e agora que o Willem está bonitão Vocês viram, dona menina Fizeram limpo Casal limpado Tô chegando, correga Olha Queria conversar com vocês algumas coisas Bom Semana retrasada a gente teve festa dos sonhos Semana passada eu precisei reprisar um programa Vocês todos já sabem, né Que eu sou o Baby Blue da Rá-Tim-Bum Sempre souberam que eu sou a imagem do Pip-Pop Mas há alguns dias Há algum mês atrás As coisas mudaram um pouco na minha vida Eu assumi a totalidade do Pip-Pop E tô mudando toda a empresa Tô mudando tudo E isso faz com que Eu fique Nesses primeiros meses Muito mais ocupado Então semana passada foi muito corrido Eu tinha programado um programa com a Verol incrível Mas eu precisei adiar Por minha conta Então Sei que vocês se divertiram Viram muito com o Segura e Sibel da semana passada Mas eu prometo Sábado que vem tem programa inédito E o outro também E o estúdio já vem logo aí A gente tá com muita coisa nova Marcas novas Tá muito top Esse ano tem muita coisa grande Legal chegando Mas eu precisava vir aqui Como amigo Bater esse papinho com vocês Viu? Porque vocês sabem Que vocês sabem de tudo da minha vida Então Grupo show do Vini Bote a logo na tela Que agora nós somos um grupo Grupo show do Vini Vem com tudo esse ano Brasil afora Temos o Pipipop que vai inaugurar em Recife Temos o Pipipop que vai inaugurar no Rio de Janeiro Você quer ser um cliqueado Fale comigo Lá no Instagram do show do Vini Muita coisa legal acontecendo Tem show da Rádio em vários lugares do Brasil esse ano E é isso Vamos lá Estão pegando Maceió é linda, né Gavão? Maceió é linda Bote um drone de Maceió Nesse sábado no solarado Bote um drone Deixa o povo ver Bote minha música que eu tô ouvindo Bote um drone de Maceió Vem com o Galvão Olha Não pode fazer muita zoada na cara dos outros Olha Essa bola Olha, Galvão Olha Essa bola Olha, Galvão Essa bola Se o cíntico vê eu sou voltada pra rua Olha Eita, minha casa é chique Mas não tem suno, não Olha Carol, manda providenciar Ixi, tá fazendo estalo Eu quero uma bola dessa lá em casa Olha Que coisa chique da Veroline Menina do céu Olha E eu bem gordinha, Galvão Olha Eu bem gordinha Nisso aqui tá vendo a hora de cair a Veroline No prédio todinho aqui embaixo Bora Baixa onde é a casa Antes que o cíntico chegue Que esse cíntico desses prédios que é enjoado Cadê onde é que sobe Olha, minha gente Eu tô perdido Alguém pode me dar Olha, ajuda Tô perdido aqui nesse lugar É pra cá Elevador de serviço Olha, já me botando pro meu canto Bora Porque eu sou assim Eu sou humilde Eu sou do povo No de serviço É um de sexto Venha Não chegamos Mas aqui Acho que é a porta da cozinha Quer dizer Eu vim pelo elevador de serviço Eu acho que Mulher não vai mais pra trás não Você vai tendo na casa do bizinho Eu vim no elevador de serviço Acho que ela mandou um áudio Esse ponteiro é novo É o último elevador Você vai pra terminação 3 603, entendeu? Aí vai dar não andar errado Gente, se não for a pessoa Tem cachorro? Tem? Ai O que é a casa da Veró aqui? É a casa da Veró lá Olha que chique Menina Não me moda não Não me moda não Como eu não tenho cachorro? Mabel Mabel O que foi essa tarde? Eu oi pro povo 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 Mas vamos fazer a entrada Pra dizer que Isso, bora Fazer uma entrada Venha Fazer Fazer Ah, eu entrei pela porta errada? Foi? Então espera Nós vamos fazer a entrada chique Corta Vamos lá Olha que chique Minha gente Tem um desenho Não, eu tô Eu tô passada Eu tô chegando Eu tô com vergonha Eu tô Oi, querido Ela é uma péssima atriz Menina, que coisa Eu tô passada Agora eu tô pelo certo, né? Eu preciso dizer uma coisa Eu tô passada Que ricaria Eu venci na vida Eu venci na vida Glória a Deus Mabel, para, Mabel Ela quer dizer também Mabel não entendeu ainda Que ela é rica Entendeu aí ela Verão Que coisa Lindo, né, amigo? Da hora que você pisa na calçada É Bota o sal grosso Eu costumo dizer que ser rico é diferente É diferente O molho é outro, não é não? Olha, estou feliz A gente pode invadir sua casa Pode sim A calça é sua Menina, é que vocês não estão aqui pra sentir, viu? Vocês não estão aqui pra sentir Pense como essa casa é gelada Não é? O ar do rico gela mais, não é? Com certeza Dona menina, eu sei que vocês estão curiosos Mas eu vou fazer um suspense na sua casa Porque primeiro eu estou impressionado Eu estou impressionado Bichinha Ela quer participar Meu Deus Bichinha da Mabel Imperativa Antes de falar da sua casa Belíssima Uma energia aqui É, aqui sim Vamos ali pra... Mas antes de falar disso Tem algo que me deixou Boca aberta Quando eu entrei aqui Olha essa mulher, Gavão Tá, mandei remover as costelas Pra ficar mais fina Eu fiz... Seis costelas? Não Amigo, eu não sei de onde tiraram A Carol que fala Não, tem todos os sites VeraLine remove seis costelas Minha gente Como é que... Onde é que estão os meus órgãos, gente? Porque, né? O que eu ia dizer? Menina do céu Conta das costelas Duas Foi só duas Foi uma leve... Foi um procedimento minimamente invasivo É que as pessoas exageram mais, entendeu? Ela me fala uma coisa O Will é me vendo isso Não, que... Na verdade, vamos... Deu esses dias Foi babado, viu? Já saiu do resguardo? Já sai Quebrei o resguardo por 25 dias Vamos bloquear o doutor Ele não vai assistir o programa, meu médico Porque eu não tô liberado ainda Mas não é zen É coisa que mantém a gente em tempo É, mantém, né? É o que faz a gente... Ou até o casamento Tu acredita? Foi uma coisa tão... Porque o Will também não fez uma grande li Porque ele era mal feito, né? Tu lembra? Quando eu vi você fazer... Desorganizado Vai com o fã Tchau Tchau Você viu aí? Agora me diz uma coisa Qual é a sensação? Porque eu sei que você se olha no espelho Você sentindo bonita pra caramba Gostosa Maravilhosa Uma mulher com uma cintura bem fina De pilão Olha Eu não tinha bunda, né? Mandei botar uma bunda Olha isso, olha Ai, que delícia Você está muito bonita Agora sim Eu preciso deixar uma coisa muito clara, né? Eu já vi a Verol antes E você sempre foi muito bonita Você sempre foi mais doce Gente, eu sempre fui maravilhosa, né? Como eu sou modéstia, né? Mas sério, gente Assim, primeiro eu fiz um procedimento bariátrico Neurobeza Eu pesava 110 quilos Coloca aí, ó Essa sou eu Não parece, né, gente? Mas essa sou eu Então já eliminei 42 quilos Em seguida Fiz, né, a cirurgia plástica Os reparos Tudo isso em menos de um ano Porque eu estou com nove meses de bariátrica Só que eu perdi tanto, né? Perdi mais do que devia no período Porque geralmente as cirurgias plásticas São depois de um ano, um ano e meio Mas eu fui liberada Porque eu tinha perdido tudo, né? Perdi, não, perdi não Eliminei Porque eu não quero encontrar não, né, amigo? Porque tudo que a gente perde A gente encontra uma hora A gente encontra uma hora Isso, né? Você eliminei pra sempre E assim, você está belíssima Realmente, assim Sua casa é linda As pessoas que estão aqui Todo mundo muito receptivo Mas o que mais me chamou atenção Realmente é a sua beleza Você está realmente uma mulher deslumbrante Mas, mas olha de uma coisa A Veró Quando nós estivemos juntos ano passado Eu falei pra ela Amiga, você é muito legal Essa sua filha Eu já vou mostrar ela Ela quer fazer Vem cá, Mila Olha, olha a Mila Ela veio bonita Já ajuda, entendeu? Venha Vem, começou a andar essa semana Ô, Mila Ô, Verão Me diz uma coisa Quem é todo esse pessoal Que está aqui hoje? Que é a sua rede de... Inclusive é aniversariante Por isso que tem bolo ali Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Tá fazendo quantos aninhos? 45 Eu ia chutar 46 Eu ia chutar 32 É? Não, é 46 Está bonito Inteira Ninguém fala Não é, então É, pode falar que é irmã 50 50 50 Não parece mesmo Não É Show, mulher Aqui em casa No Edith, amigo Deixa assim Deixa tudo no ao vivo Qual nos stories, entendeu? Fica à vontade Deixa tudo no ao vivo É, sem muita diferença Quando eu vejo o Verão assim Vou soltar o link Entra ele Só fazer A audiência sobe Muito susto do duro Pra você Sobe Tem gente que quando eu apareço Cadê o Diego? Vocês querem ver a Verão? Ai, não o Diego Querem ver o Diego? Às vezes eu boto só ele Entendeu? Diego Como é sua relação nessa casa? Assim É uma coisa assim Bem próxima Tá entendendo? Muito próxima, né? Mais próxima de Verão Ou de Willam? Da Verão Queria o Willam, né? Porque o Willam Você viu como tá Tá uma Bonito Tá um Tá tipo assim Salma Tá Filha de primeira Bem mignon Bem mignon Bem mignon Olha Me diga Mas como é que Como é que Diego Chegou? Diego é meu primo Primo e irmã A gente se criou juntos Ele é sobrinho do meu pai A gente morava tudo junto Aí As coisas foram melhorando Eu disse Tu vai trabalhar comigo Chega Ele trabalha comigo hoje É um dos meus assessores Entendeu? Inclusive Boto o contato dele Aqui embaixo Quem quiser me contratar Aí Bota o número dele Bota o arroba dele Bota aí Pra o pessoal procurar Porque hoje A Verão Não é só Entretenimento Você virou um portal de negócio É uma empresa Entendeu? Várias coisas aí Que ainda eu vou Divulgar pra vocês Mas vem aí Muita novidade Do meu modo Empreendedora Porque as pessoas Só conhecem a Verão Comediante e tal Mas não, gente Tem uma mulher empoderada Uma grande empresária Que em breve Vocês vão ficar sabendo Bom Eu já vou perguntar disso Vamos sentar Antes de mostrar a sua casa Eu quero bater um papinho com você E depois a gente fecha Com a segunda parte do nosso papo Olha que casa linda Vamos pro comercial Antes de começar Comercial Chama o comercial Diga pro povo Não sai daí Voltamos já já Com tudo da Veroline Gente A casa dela Os segredos dela As coisinhas dela Vou mostrar até a gaveta Das caçolas dela Então fica aqui No final tem um link pra você Muito obrigada Obrigada por esperar Dona menina Voltamos com tudo Maravilhosas Ai já tô ensaiando Gente Quando vem Entrada de férias Eu posso substituir Como eu sou entrona Mas não Tem que ser ousa Eu quero Me chama que eu vou Ah querida Eu tô aqui Tô disponível Nasci pra brilhar Na televisão Tem umas semelhantes É Estamos parecidíssimos Depois do atropelamento Pelo amor de Deus Agora me diga uma coisa E essa sua filha? Maravilhosa né gente Ela nasceu com cara de rica Não foi? E Nina arrasou A Mila é maravilhosa Foi Porque se ela nascer Ela não ia nascer Com essa cara na rodoura Pobrinha Lascada De jeito nenhum A bichinha ia vir tão né Tão sofrida Ela já viu tão Fala oi Fala oi Ela é bem simpática Peça cachê Fala oi Não Não Fala oi Vocês viram que a criança Me adorou Verão Vamos lá né Primeiro obrigado Por me receber aqui Na sua casa A gente sabe que casa É uma coisa muito íntima né É verdade E abrir a casa da gente Pra alguém E assim Eu não sei vocês Mas eu sou meio cismado Com casa sabe Eu me mudei recentemente É E aí eu falo pra todo mundo O pessoal fala Vamos gravar o programa Na sua casa Ai gente Casa da gente É uma coisa tão assim né Porque a gente não sabe assim Às vezes a pessoa Tá aqui sorrindo pra você Mas você não sabe O que ela te deseja Não é assim Então já te agradeço A confiança viu E sua casa é realmente Uma energia muito gostosa Eu acho que a sua rede de apoio É muito importante né Ah sim Daqui a pouco vocês vão lá Filmar as minhas funcionárias Maravilhosas Três gostas Inclusive o nome do grupo da gente As mais gostosas Daqui a pouco vocês vão lá Tati faz uma comida deliciosa Vai almoçar aqui Olha que chique Que ricaria E aí A energia daqui É muito gostosa né Diego que a gente vê Nos stories É do mesmo jeitinho Brincalhão Com todo mundo aqui A mãe de Veró Parece ser irmã dela Parece ter 32 anos Mas eu descobri Que ela Tá no formol Há alguns aninhos Veró Agora vamos lá Eu queria falar um pouquinho Do seu passado né Eu dei um Google na sua vida E aí Lá eu vi que você sempre quis Ser famosa Quis ser famosa Sempre que eu nasci Pra brilhar na televisão Entendeu Os anos 90 Aí eu falei Não aí eu disse assim Internet né Anos 90 Porque você Anos 90 Parece ser uma menina Com 20 anos Não depois das plásticas né A gente rejuvenesce Mas eu fiz 30 anos Agora dia 15 de janeiro Olha aí Que coisa chique E presente Cheguei no strida Do seu avô né Ter que reformar A lataria né Gente Ô Verão Mas me diga uma coisa Lá eu vi que você Queria muito Que você assistia televisão E você queria imitar Mila vai dormir Amém E muito obrigada Era um incomodo Que ele está na casa dela É E aí você viu Os personagens da TV Zorra Total Isso Eram as minhas inspirações né Eu assistia muito Aquele programa Do Miguel Falabella Sai de baixo Aí dizia Mãe eu quero trabalhar assim Não era mãe Eu queria trabalhar assim Minha filha vai Porque a mãe desacredita né Porque é uma realidade Muito distante Na época eu morava No interior Em São Luiz do Quitunde Inclusive Um beijo Da minha cidade querida São Luiz do Quitunde Então assim Aí eu dizia Eu quero ser isso Eu quero ser artista E tal Aí foi crescendo né A gente vai caindo da real E vê que é uma realidade Muito distante A gente vai tomando Outros rumos Mas quando tem que ser Né No momento certo Surgiu assim A ideia de migrar Pra internet Porque até então Na época não existe internet Você fez figuração? Fiz Tentei fazer Amiga Eu fui morar no Rio de Janeiro Tentando Mentira Fiz muito estudar no Wolf Mas inclusive você é de lá Eu estudei no Wolf Foi graças a minha mãe Minha mãe Já contei vários programas aqui Minha mãe empurrou O carrinho de jacuti A vida toda Pra eu poder estudar lá no Wolf Que desde pequena Era meu sonho Falei Se eu não estudar no Wolf Maia Eu Eu viro Eu não sei o que aconteceu Eu estudei Mas alguma coisa Foi algum desvio Eu não sei Uma água sem gelo Que eu bebi lá Então eu tinha muita Essa pretensão Eu morei no Rio Eu disse Então aqui é o lugar Daqui no mínimo Eu vou conseguir né Pelo menos um papel Na malhação A gente acha Eu também tinha Toda isso Mas quando eu vi A mensalidade do Wolf Maia Eu disse Ou eu trabalho Ou eu como Ou eu estudo Ou eu trabalho Como é que vai ser Então eu me frustrei Porque realmente é muito caro É uma realidade muito distante Não é fácil Tem gente que vê você assim Bombando na internet Ou na TV Acha que é fácil Não é fácil A vida do artista Não é fácil Então eu nem pisei lá Não cheguei nem na calçada Só fiquei com Quanto tempo no Rio Eu fiquei dois anos lá Trabalhei de sol a sol Amigo Tão sofridas as coisinhas dela Trabalhei Você ia tentando os contatos Para poder fazer uma figuração Para chegar lá Isso é Porque lá é assim Funciona desse jeito Às vezes você está no shopping Sempre tem alguém Um exemplo Aí teve um dia Que teve um pessoal Vai ter uma figuração ali Porque o shopping Que eu trabalhava Era perto de uma emissora lá Uma grande emissora Então tipo assim Aí eu conheci um gerente De uma loja da frente Vizinho de loja Amiga Eu trabalho com figuração Então estou precisando De um pessoal Para fazer É uma cena Eles não detalham bem Você vai lá e faz Mas só dá para ver o vulto Não dá nem para ver você É o vulto Você ganha 70 reais E um lanche Na época É desse jeito Mas eu já me senti Eu nasci para brilhar É isso que eu quero fazer Da minha vida Uma vez que eu fui fazer Uma figuração Para o João Kleber A RedeTV É uma emissora Não mentiu não Tu não se fumei Daquele que tem um segredo Homem Eu só não era sedutora Mas eu fui fazer Uma figuração E aí quando eu entrei Na emissora Eu senti exatamente O que você está falando Falar Nossa eu nasci Eu quero fazer isso da vida Então a gente entrar Nessas grandes emissoras Que tem esses grandes estudos Realmente é um sonho Para quem quer fazer Isso né E sua mãe Nessa época Quantos anos você tinha Eu tinha Isso faz muito Quantos anos eu tinha 21 É 20 Quase 10 anos atrás Isso amigo Faz muito tempo A minha mãe ficava aqui No Nordeste chorando Eu tentando Vou vencer na vida Vou mandar um dinheirinho Para você minha filha Nem vencer Pelo quanto a dizer Mãe me deu um dinheirinho Me mande Nem existia Pix ainda Na época Ela botava Deposito Pelop Aí ia na caixa Botava o dinheiro Para mim 100 reais Para eu comprar Né Você sempre foi Você sempre foi Assim uma Tá Já entendi Já está muito claro Que você Sempre quis brilhar Isso eu já entendi E o seu coração Você sempre foi Na moradeira Era uma criança Assim Uma menina Uma adolescente Na moradeira Não Eu fui rebelde Entendeu Teve um tempo Que eu quis ser emo Quis ser roqueira Quis ser gótico Foi filha Foi para as portas Do cemitério O Diego Estava no cemitério Ela apontou Para o Diego Tentei Até uma vez O Diego me ligou Tu está onde Estou pensando Em ir no cemitério Essa noite Aquelas fases De adolescente Meio doido Sabe Mas assim Você teve essa fase Tive essa fase Mais do que a questão Do namoro Eu conheci só o Will Ele foi o único Como na minha vida Cala a boca Tem que dizer isso Tem uma amiga minha Conheci seu pai Namorei Noivei Casei Pronto Vai ficar no Youtube Para toda a vida Uma linda história Agora você está com ele Há quantos anos? Cinco anos Cinco anos Parece que foi ontem Né? É Não e ao mesmo tempo A gente conversa Parece que a gente está Juntos sei lá Dez Quinze Vinte anos Porque parece que ele Sempre esteve aqui Eita Tão romântica Mas a gente estava Até conversando isso ontem Ele amou Só tem cinco anos Que a gente está junto De Goi Só tem cinco anos Mas a gente já viveu Tanta coisa Que parece que tem Muito mais tempo Né? E essa filha linda Agora que Deus Nos presentiu Planejada? Não Foi uma surpresa A gente queria muito Né? Só que a gente estava Esperando as coisas Melhorar E tal Na verdade a Mila Era para ter sido Essa plástica Estava tudo certo Quando eu fui fazer Os exames Eu descobri que estava grávida Ah, entendi Você acredita? Foi? Mudou um pouquinho Os planos Mudou um pouquinho Aí depois A plástica agora veio Tinha que ser Inclusive eu fiz umas coisas Esses dias Estou até com medo De ter outro menino aqui Tu acredita? É mulher Tenha cuidado Quebrar o resguarde Antes do tempo Tenha cuidado A sua mãe está lhe olhando Como quem diz Eu não vou olhar ninguém A Mila vale por dez Meu amigo Olha E aí você Depois de dois anos Você voltou embora? Sim, vim embora frustrada Né? Eu vim embora Assim, não consegui ser artista Não cheguei a brilhar Nem nada Ô minha A menina está rindo Da história da mãe Né? Porque ela não vai passar Por esses perrengues Hoje ela é herdeira Hoje eu estou construindo Patrimônio pra ela Olha a felicidade Quem não sabe Quer pegar Um boleto E pior com a mercado Um mirante trapiche Não sabe Não vai saber Andar de carro Toda organizada Tá entendendo? Eita Que filha de sorte Se quiser estudar No Wolfimar A mamãe compra A escola Pra ela Tá entendendo? Ô meu Deus A mamãe compra a escola Não precisa não Que é a sala Ali do É verdade Aí você voltou Quando você voltou O que você já fazia da vida? Nessa época Nada Voltei desempregada Aí botei currículo Fui trabalhar na alma viva Fui trabalhar no call center Quase louco Quase perco o restinho De juízo que eu tinha Mas foi muito bom Assim Pra gente legitimar Que a gente é uma ceuência A gente tem que passar por ali Né? Aquela parte do bio Pertence a nós Né? Uma coisa de pertencimento Bio é vida Inclusive um beijo Pro bendito Ben Se eu trabalhar ali Bio é minha maior audiência Aí você chegou E foi botar currículo Trabalhou lá no call center Aí logo em seguida Isso já tinha o Instagram Nessa época? Depois eu fui dobrar a roupa Entendeu? Na Riachuelo Tá entendendo? Fui trabalhar e fazer cartão Cartão senhor Cartão senhora Vamos fazer um cartão rapidinho Não paga anuidade Não consulta nada Vem fazer o cartão Você devia arrasar, né? Você é carisma Eu sempre arrazei Em tudo que eu trabalhei, querido Eu sempre me destaquei Eu nasci pra brilhar Mas é sério Ela é bem modesta Eu não liguei, não Mas tem que falar mesmo Se não fosse, tudo bem Mas se é, tem que dizer Você não tá falando nada Que a gente não esteja vendo Eu recebo muitas mensagens Hoje em dia Menina, eu fico muito feliz De amigos que trabalharam comigo Que estudaram comigo Tu sempre foi desse jeito A gente tinha certeza Que tu ia conseguir Porque eu sempre falava Eu vou ser famosa Eu vou ser rica Eu vou fazer Eu sempre profetizei Eu sempre mandei coisas boas pra mim E eu vou dizer que Eu não vou chegar lá Eu sou muito positiva, entendeu? Então por isso que todos dizem Eu sou rica Eu sou milionária Eu sou famosa Eu sou bonita pra caramba Traz força Exatamente, né? E eu vou dizer que eu sou feia E que eu sou pobre? Não De jeito nenhum Eu concordo com você Eu concordo com você Eu falo assim também A gente tem que falar O que a gente quer ser As palavras, elas têm muito poder Então eu recebo uns feedbacks De pessoas assim Do meu passado E não é que tu conseguiu mesmo Eu lembro você falando Muita gente te subestimava Ficava rindo Fazia chacota Sonha pobre Porque realmente Às vezes não é por maldade É uma realidade muito distante Chegar um exemplo Uma criança e dizer assim Eu vou ser um jogador melhor Que sei lá Que o Messi As pessoas vão rir As pessoas vão rir Ah, sonha Eu vou ser uma grande artista Eu vou ser um grande cantor No país Então realmente São realidades bastante Muito, muito, muito distante Que as pessoas subestimam Desacreditam Mas a gente, né? O principal interessado A gente tem que acreditar Tem que ter autoconfiança E não olhar pras críticas É isso que eu fazia Ah, eu vou Meu alvo é aquilo ali E ainda eu nem cheguei Onde eu quero chegar Viu, minha gente? Ainda tô longe disso Há quanto tempo Que você olhou pra sua vida E falou assim Minha vida começou a mudar Há quanto tempo? Amigo, durante a pandemia Você acredita? Na pandemia Você falou isso numa live Foi, foi quando deu um boom Porque assim As pessoas estavam muito em casa As pessoas ficaram muito, né? No celular, na internet E como tava um momento Tão fúnebre Tão sofrido Tão aterrorizador As pessoas queriam rir Queriam, né? Se distrair Então as pessoas corriam Como o meu nicho é humor É a comédia Então eu comecei, né? Eu tinha mais tempo De trabalhar E de elaborar ideias Então surgiram várias ideias Onde a gente cresceu Tipo, vários vídeos Viralizaram Então eu ganhei Bastantes seguidores Aí depois que passou, né? O lockdown e tal A gente foi convidado Pra um programa de TV Na Eliana O famoso da internet Que ajudou bastante A gente foi se destacando Fomos crescendo Em outras plataformas Tem vídeo Tem mais de 20 milhões De visualizações Então foi quando Foi durante a pandemia Foi durante a crise Que Deus me permitiu Que eu crescesse Sabe? Então assim Eu nunca Ó, chegou meu arrepio Menino Foi assim Foi quando deu um boom No momento, né? Num cenário tão triste Foi quando Deus Me abençoou ali, né? Aí foi quando eu disse Eita, realmente Agora eu tô começando A colher Aquilo que eu plantei Lá atrás Que eu tanto queria Que eu achava Que ia demorar um pouquinho Porque esse meio de internet As pessoas também acham Que é fácil Não é fácil, gente Como você sobrevivia Antes de a internet Realmente virar? Porque você tava na internet Eu tava na lojinha Mas você já tava na internet Eu tava na internet Mas eu não ganhava nada Entendeu? Não tinha, sei lá Nem 5 mil seguidores A gente Eu tentava Tipo Como muitas pessoas Às vezes que tá me assistindo Trabalha de Tem o seu trabalho E tem O seu futuro trabalho, né? Que é o que você tá plantando Que é Na internet Fazendo vídeo E tentando ali Até que Chega um dia que você acerta Em um conteúdo Às vezes um vídeo Que você menos espera É o que viraliza E as pessoas começam A te procurar As empresas começam A te procurar É um mundo muito doido, amigo Isso de internet Uma hora você tá anônimo No outro dia você acorda famoso E você não entende nada, sabe? Tipo um fenômeno Uma coisa incrível Bom Tudo muito bem Tudo muito bom Mas nem só de flores É a vida, né? Verdade, amigo Deixa eu te perguntar uma coisa A internet Hoje em dia Todo mundo tem A oportunidade De pegar o seu telefone E fazer conteúdo Meio que igualou Porque antigamente Pra gente ser famoso Era na televisão Então assim Eram aqueles 10 atores Muito famosos Era Suzana Vieira Era o Reinaldo Giannechini Eram os platinados Da televisão Hoje em dia Todo mundo pode ser famoso No seu nicho, né? Quantas milhares de pessoas Não tem milhões de seguidores? É verdade É um mundo É tipo Olha quem acordou Na hora da polêmica Olha que é Tá, Will Meu amigo Veró É o Will É o Will É o Will É o Will Olha, cuidado Que a zona menina Vai ficar Vai escovar os dentes Tá com a boca quentíssima Vá, Will Depois você vem organizado Corta intervalos, gente Menina, como o Will Ele tá bonito Ele tá bonito Ele tá organizado A gente comprou a beleza, né, amigo? Que a gente Não é condentino Eu achei estranho A Mila veio bonita Porque a gente está bonito Tá entendendo? Aí eu acho que empregnou Porque eu já fiz várias coisas no rosto, né? É E o Will também Compramos, entendeu? Porque a beleza A gente não é sempre com essa beleza, não Mas olha Eu não vou fugir da polêmica Quais as pessoas na internet Que hoje você não tem contato? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Você tem muitos seguidores Sim Você aqui na nossa cidade No Brasil Você é muito querida Eu vejo nos seus vídeos Você vai nos lugares As pessoas querem Porque você é do povo, né? Sim Você é bem próximo da galera Mas quem você fala assim Olha Eu percebo que você tem amizade Com muita gente grande Inclusive Thaís Eu juro Thaís é madrinha da Mila Jura? Minha comadre Maravilha Adoro encontrar ela Quando ela encontra Ela Olha o viadar festa Inclusive tá grávida É um menino Léo Vem aí Ela me trocou pelo Vitor Festas Viu? Thaís Vamos deixar isso aqui Registrado na televisão Trocou pelo Vitor Festas Mas falou Lá pra cima você faz Faz uma gota Olha Vou fazer essa ponte Vou fazer essa ponte Vamos Vou fazer a de Mila Vamos fechar na de Mila Vamos Aí me diz uma coisa Eu já li na internet Que você já teve problema Com algumas mulheres Com algumas pessoas Que já falaram de você Mas famosas? Sim Não Quer dizer É porque eu sou muito esquecida Gente Eu peguei Covid Afetou minha memória Olha Faça a egípcia Pergunta direito Que eu vou falar Com que famosas você hoje Já teve uma amizade E hoje você não tem mais Famoso Assim Em geral Amigo Eu comecei com o Rei Costa A gente fazia vários vídeos E hoje a gente se distanciou Cada um Não teve um problema Tivemos Mas já foi resolvido Entendeu? Mas é assim Não tem como voltar mais A ter amizade Entendeu? Não tá na sua vida É Eu sou muito grata Eu até costumo falar Já fiz algumas entrevistas Podcast também Então não tem como Eu começar a minha história Sem mencioná-lo Porque ele foi uma peça-chave Assim Ele me ajudou bastante A gente se ajudou, né? Mas ele me ajudou Eu lembro que os vídeos Ele já era grande Ele me convidou Pra fazer vídeo de casal Então eu fiz muito vídeo de casal Muitas pessoas me conhecem também Ah, você gravava com o Rei Entendeu? Então a gente tinha Uma amizade Hoje não temos mais E hoje é uma coisa Que pra você Não tem problema Um negócio Porque a gente vai crescendo No rumo Outros rumos Entendeu? Aí meio que esfria Entendeu? Mas tá tudo bem Tá, gente? Não tem nenhum impasse Além dele Tem outra pessoa Que você hoje em dia Fala Já tive contato Mas hoje A pessoa lá e eu aqui Não, não Tipo um problema Algo assim Não Como eu falei Um exemplo É porque Tem gente que acha assim Que porque quando você Não grava mais Não aparece mais Acha que se intrigou Que brigou Por exemplo Muitas pessoas perguntam Se eu tiver algum problema Com o Rico Por exemplo A gente gravou Algumas vezes Aí ele foi pra fazenda Quando ele voltou O Rico mal fica Aqui em Maceió Ele vive muito em São Paulo Mas a gente tá sempre se falando É porque às vezes não dá Não bate, entendeu? Não se encontra Aí as pessoas acham Que teve algum problema Mas nunca aconteceu nada Eu já tive sim Problema com o Rico Mas deixa Mas deixa Pra uma próxima vez Inclusive Não nos falam hoje? Não, não nos falamos Na verdade eu falo com o Gabi Irmã dele Maravilhosa Gabi Toda a família dele A Sandra, né? Que é a poder A Gabi, a Manu A mãe, as tias É, mas na verdade Bruno também Adoro o Bruno Inclusive falei com ele Esses dias Mas na verdade Uma vez a gente fez um Será que eu posso falar? Fala Eu quero saber A gente fez um convite Pra ele Através do assessor Ele falou que ele não ia não Que o meu programa Era local Que ele trabalhava Na Record Nacional Jurou você? Aí eu falei Eu falei Ah, é Nada melhor do que O Mundo Redondo, né? E aí Logo após isso Nós nos encontramos No Massaió Eu apresento os eventos Da prefeitura No Jaraguá E aí Eu tava apresentando A minha chefe Chegou e me falou Assim, olha Os influencers Vão entrar Pra dar um oi Pra chamar A Luísa Sonza E aí Foi ele O Álvaro Agabô Toda a galera, né? Aí ele postou No Instagram Porque como ele Realmente é uma figura Assim como você Assim como eu também Tenho seguidores Numa proporção menor Mas de várias Outras localidades Ele foi lá e postou Hoje eu fui convidado Pra apresentar O verão O Maceió Eita eu vi Agora eu lembro Convidado uma bexiga Tu subiu lá Pra chamar o nome De uma mulher E não foi nele Que chamou Deu dizer que ele Foi apresentar Homem Não tira O quê? Eu trabalhando ali Todos aqueles dias Apresentando um por um Com o Carol Gomes Aí tudo bem Mas assim Não é que eu tive um problema Assim, diretamente, né? Fica ali no indireto Aí também Aí é aquela coisa, né? A gente enquanto influencer A gente tem nossas moedas de troca Por exemplo Você é uma empresária Sim Você tem a sua grife Que eu tô sabendo Que vai ser um bafrão Já vamos falar disso Sim Então assim Se eu quiser Se eu tenho um problema com você Eu não vou chegar na sua loja Pra falar Olha Vamos fazer um arroba aí Nas suas roupas Você vai falar Não É Então quando o povo Chega lá no Pipipop Tu fala também Vai fazer festa na esquina E Eu falo Não faz não Eu falo Pronto, esse programa vai viralizar Pronto, já tô vendo Léo Dias postar Já tô vendo Essa polêmica rodar Em tudo quanto é canto Mas é isso, né? Mal entendido Às vezes, amigo É porque o influenciador Ele leva a culpa Porque é o nome dele Mas por trás Existem pessoas Que dizem Você não vai lá Então às vezes a gente dá uma resposta Então assim Eu não tô passando Porque eu não sei o que aconteceu Mas assim Ele é uma pessoa maravilhosa Ele tem um coração gigante Entendeu? Eu torci muito pra ele na Fazenda Muito As pessoas viram como ele é Muito Calada vem Eu gosto muito dele Aí tem gente que pergunta Vocês se distanciaram Mas assim A gente nunca foi muito próximo Ele é uma pessoa que sabe da minha história Torcia muito por mim Já me ajudou bastante Questão de seguidores Parcerias Pra fazer vídeo Uma collab, sabe? Mas a gente nunca foi assim Melhores amigos Então as pessoas não entendem isso E ele me mencionou Duas, três vezes lá na Fazenda Tem uma pessoa lá Que eu gosto muito Ela falou meu nome Inclusive repercutiu muito E eu ganhei bastante seguidores As pessoas foram ver Ele só letrou meu nome na mesa Escrevendo assim Com caroço de feijão Tu acredita? Jura? Esse ver online Ver all Aí um monte de gente vindo Eu digo Ai meu Deus O que foi? Sei lá O que foi que aconteceu? Vazou um nudes meu? Foi Porque chegando gente Ai vim pra não sei quem Não sei o que O Instagram bombou nesse dia Eu sem entender Quando eu fui olhar Era ele que tinha mencionado Entendeu? E olha que a gente Não era assim Tipo melhores amigos Mas assim Ele lembrou de cada amigo Ele mencionou várias pessoas lá E eu fui uma delas Então eu fiquei muito feliz Agradeci bastante Fiz uma campanha gigantesca Aqui pra eles Eu lembro Foi Então Eu no carro de som Sem subir Foi A gente alocou um trio elétrico E ficou nas ruas Gritando pro pessoal Voltar Ele saiu ver esse lugar Até tá me devendo Uma parte do prêmio Não é Ricardo É brincadeira gente Você entraria no reality? Com certeza Uma forte candidata Viu? A amiga já fui convidada Mas não deu pra ir Aconteceram os imprevistos Jura? Vamos falar Qual deles Mas já fui convidada sim Mais de uma vez Quem sabe Meu Deus Verão né Verão Laine já foi convidada Pra um reality Duas vezes Passado De férias com eles Não Verão De um com uma proporção Muito maior Gente do chapéu Da minha emissora Quem sabe né Vem aí né Vem aí né Vem aí Vamos aguardar próximos capítulos né Verão agora me diz uma coisa Eu assisti os stories E vi você falando Que você tem uma loja Alocada Que você tá pagando aluguel Já tem um ano Ai meu Deus Qual é o rolê Me conta esse fuchico Gente eu tô montando né Eu já dei um spoiler A loja É loja de Enxoval Quando eu tava grávida Eu senti uma necessidade Muito grande De ter uma loja assim Completa Aqui em Maceió Esse É muito carente Tipo assim De você ir numa loja Específica E ter tudo Dar chupeta O papel de fazer O mingau da criança Não tem uma loja completa Você tem que comprar Um pouquinho ali Um pouquinho aqui Então surgiu essa ideia De colocar uma loja completa Tipo De zero a um ano O enxoval Da mamãe e do bebê Então vem aí A Mila Baby Né Que estamos aí Na produção Mas pense numa dor de cabeça É a vida do empresário Mas vai dar certo gente Nada pra mim Veio de mão beijada Você tá um tempo lá É Tem que ser chorado Tem que ser sofrido Senão não rola Entendeu Deus nunca me deu nada fácil As pessoas Ah a vida dela é maravilhosa É fácil Não é fácil não Viu gente Tem que ser desse jeito Tô quase um ano Tentando aí Reerguer essa loja Mas vai dar certo Em breve aí Inclusive vou até Combinar assim Pra patrocinar né Pra aparecer no programa Com certeza Digo uma coisa Qual foi o momento mais difícil Da sua vida Que você já passou Amigo são tantos momentos Assim Mas o que você olha E fala aí se doeu Amigo antes de ter a minha filha Eu engravidei E perdi Né A gente não sabia assim O sexo Não sabia Mas assim Um aborto É muito triste É muito doloroso Principalmente quando você Cria expectativa né O casal Que nunca teve filhos Aí eu perdi com Ia fazer seis semanas Né Quase dois meses E assim foi muito doloroso Porque as pessoas Da internet são cruéis Eu recebi um hate Que eu nunca esqueço Esse me desestruturou Eu já tinha passado Inclusive Eu tava indo Pro programa da Eliana Pra participar Que eu falei anteriormente Isso A gente tava no hotel Aí eu recebi Uma mensagem Bem assim Você é tão inútil Que você não conseguiu Nem segurar o seu filho Na barriga Sua útero de cemitério Tu acredita Eu me arrepio todinha Eu fiquei assim O que foi Eu passei mal De verdade Mas você Isso te afetou Quando você foi Afetou psicologicamente Assim Os haters Que eu recebia Porque eu recebo muito haters Até hoje Eu não sei porquê Eu sou uma pessoa maravilhosa Eu sou uma pessoa Até hoje Até hoje Amigo Foi no foi E tem uma mulher Que disse assim Eu tenho fé De lhe ver de esmola Eu disse Mulher Foi que eu te fiz Ela disse Nada Mas eu lhe odeio Tu acredita Pois eu não tenho papo Na língua nenhuma Se eu conseguisse ficar De boca fechada Eu era magra Olha Agora me diz Me mata essa curiosidade Como é que você conheceu o Willams Eu conheci o Willams No Uber Tu acredita No Uber Ele era Uber Bem humildezinho Achei ele lindo Mas era feio Que doía Mas eu achei Aí eu fui na frente Pra paquerar o Uber Né Mas eu vou na Tempo Eu cheia de fogo No rabo Aí eu disse Eu vou na frente Pra paquerar esse Uber E ele assim Bem sério Dirigindo E conseguiu Eu tenho até um vídeo Porque eu gravei o vídeo Eu dizendo Eu vou ali Que eu tava começando Minha carreira de blogueira Eu tava indo fazer um prova Você tem um vídeo Desse jeito Que você pegou o Uber Tenho Tenho Roda o VT É porque você não é obrigado Né não moço É tá certo Né o Uber Que eu não sei o nome Como é teu nome O Willams O Willams Aí eu paquerei ele e tal Aí eu tive uma visão Mas é sério Eu tive uma visão Eu me vi casada com ele As pessoas pensam que é mentira Aí quando eu fui descendo do Uber Aí a menina A dona da loja Que é uma loja no Bill A Jéssica Ela ia pagar meu Uber Eu disse Vem Jéssica Pagar o Uber Cheguei Vem ver esse Uber Ele vai ser meu futuro marido Aí ele olhou pra mim bem sério E disse Eu sou casado Aí tirou assim Mentira Eu digo Meu Deus Desculpa Aí eu fiquei Eu fiquei toda descabriada Né mas eu queria sair por cima Eu disse Tu é muito novo pra ser casado Menino Esse é Mas eu sou E ele bem sério Porque ele é fiel Pelo menos ele era fiel a ex Né não sei se ele é a mim Né Inclusive vou até passar um trote Tipo ele mandar alguém dar em cima Pra ver o que ele Fazer o teste dele Vou fazer Fazer né Aí É não Diego Mas eu vi que você vai ser meu marido Sério mesmo Aí ele meio que se irritou Ele fez Mas eu vivo muito bem com minha esposa Viu bem assim mesmo Eu disse Tá seja feliz Mas você vai ser meu marido Eu sinto isso Eu tenho um negócio E fui embora Um ano depois a gente se reencontrou E com 15 dias a gente tava casado Não fui amante Inclusive teve até uma polêmica Eu tenho certeza que isso Você destruiu um lar Não foi Inclusive a ex dele Ele adora a gente Ela me segue Eu sigo ela e tudo Eu fui até pro divórcio Fui pro divórcio deles Porque eles acabaram de bônus Foi Fui pro divórcio Um beijo Um beijo pra eles do William Não vou dizer o nome dela Porque meus seguidores são terríveis Ela é maravilhosa Teve uma festa Um coffee break no divórcio Foi Porque eles acabaram assim Amigavelmente Entendeu Aí eu fui lá Você tava Pra pegar a senha Eu fui lá Depois aí Depois eu fui dizer Em breve eu venho nesse mesmo cartório Pra gente casar Mas não vai ter divórcio Porque eu fico viúva Mas eu não me divórcio do William Tu acha E depois agora que a gente ficou Pois agora que a gente enriqueceu Tu é que vai separar os bem Deus me livre Pra sempre E talício Entendeu Olha a relação de vocês É muito engraçada né Porque eu me abro Não tem como Isso engajou muito você Engajou muito Entendeu Porque eu conto Eu tenho até um destaque Nas minhas redes sociais Contando a história completa Tá gente Porque olha Tu não corta não O povo não pensar Que eu fui amante Viu Mas tu acha que eu ia ser Amante do William Ele é pobre Feio Tinha 22 anos Ele tinha Cês acreditam Aí tu acha Eu ia querer um velho rico Pra me bancar Eu tenho certeza Que isso não foi assim não Você foi amante dele Digo Tu acha a minha cara Que ia ser Queenga do William Quando você reencontrou ele Foi um vídeo Um vídeo meu Que viralizou Aí ele começou a me seguir Eita Tu é uma resenha Tô me divertindo muito Com teus stories Aí tu lembra de mim Aí eu Não Aí quando eu vi o nome Willams Eu estudei com dois Willams Então eu pensei Que foi alguém de escola Do tempo do colégio E tal Aí eu disse Me chama no whatsapp Que aqui tem muita gente falando Aí quando ele foi falar Comigo no whatsapp Ele disse Eu sou aquele Que você disse Que ia casar Eu digo Oi querido Tá solto Ele disse Estou me divorciando Aí ele falou O que foi que tu fez Jogou praga Foi porque depois que eu cheguei em casa Meu casamento desandou Ele disse Tu acredita Brincadeira gente Foi com o tempo Eles eram muito jovens Enfim Não deu certo né Aí Aí a gente ficou conversando Uns três dias Aí marcou de se ver A gente se viu Aí ia em amo Ele gamou Entendeu E ficou Você deu um chá Deu um chá a ele Ai papai E a gente tava amigado Entendeu Porque demorou pra casar no papel Aí a gente casou no papel No mesmo cartório Que ele divorciou Tu acredita Dona menina Eu vou pro comercial Volto já Não sai daí Vem com o fuxico Tá bom Não sai daí não Veroline Como é acordar nessa casa Todos os dias Ai eu me sinto rica Eu me sinto uma Helena Da novela das oito Entendeu Eu boto uma grande camisola Um grande rober Assim Uma seda Uma seda branca E vou tomar Meu café da manhã Arrasou Agora nós vamos ver Porque assim A gente sabe Que a gente mora Numa casa chique Mas a gente tem hábitos Assim Eu mesmo né Eu tenho algumas coisas Em casa que Não era pra eu ter Inclusive aqui Se você for na minha cozinha Tem um Não fala Com o arroz Tá com o pregador Então Entendeu Então agora Um monte de sacola É dentro do lado Um monte de sacola Pela sacola do lixo O Diego Ver online Escolha o Diego Vem pra cá Diego Para o meu lado Para ganhar Pix É Cada coisa que ele achar Ele ganha um Pix De 50 reais Eeey Da menina arrasou E agora Se você pode sair Do nosso programa Eu acho que Uma quantia De 150 reais Cadê o Aê Ai o cachorro De bacachou Onde é Revoltado Então Você vai Verão vai sortear E você tem um minuto pra achar Tá certo Combinado Combinado Você já apareceu na televisão Antes Uma coisa assim Bem assim Quando Eu sofri Como foi Alegria Deu um enchente Levou minha casa Deu um enchente São Luís do Quito Onde a casa da gente Era de Itaipa E derrubou A cheia levou A gente não tinha nada Mas quando deu enchente A gente perdeu tudo Não tinha nada A gente perdeu tudo Perdemos tudo Aí aparecemos na televisão Na televisão naquela época Socorro São esses helicópteros E assim a gente Foi a vez Você foi Não fica Foi A única vez A gente ficava pulando Assim pra ver Também as reportagens Quando tinha alguma coisa Vai Vai Então atenção Vai começar Só quando o som da buzina começar Que você pode pegar Combinado? Combinado Verol Bagunça Bagunça Valendo primeiro 50 reais Pegue um papel Pegue um papel Será que tem Na casa Milionária de Verol Será? 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 Será que tem Um pote de sorvete No congelador? Corre 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 Será que tem Ai meu Deus do céu Será que ele vai achar É Menina Mas o que que tem dentro? Sorvete Não é feijão? Sorvete de rico Porque Isso aqui 45 reais 50 reais Vamos lá Mais um item Vamos ver Se agora você vai ganhar Mais 50 reais Vamos ver Ela tá toda Esse aqui é o sorvete É Sorvete Sorvete Não O sorvete tá ali Quer escolher esse mesmo? Deixa eu fechar Não Vamos chacoalhar Chacoalhar Ele já caiu Pega o que caiu Vamos ver Será que na casa Na mansão de Verol Tem Uma toca de cabelo? Uma toca de cabelo? Ai meu Deus do céu Ela tá operada Dona menina Dona menina Toca de cabelo Será? Será? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Diego perdeu 50 reais No Pix Diego Estamos chegando Perto do fim Do nosso programa Vamos pegar Vamos pegar Mais um Vamos ver se agora Ele faz pelo menos 100 reais Será? Será? Que na casa De Verol Tem Uma chaleira Tem Pô Chaleira Chaleira Será que tem uma chaleira? Menina que ricaria Eita Meu Deus Eita A bonquinha ficou Agora 50 reais No jogo do rato E faz 500 Chududu Vou fazer Você vai ver Que eu vou fazer Chududu Você é a? Cris A Cris Como é trabalhar Todo dia com a Verão? É É Cris Ferna Mãinha Fernanda Diz que Olha Vem cá Ô Diego Perguntado Como é teu nome? Como é teu nome? É Cris Eu contratei Fernanda Eu não estou entendendo Mas tudo bem E você é a? Tatiana É a Tati Como é trabalhar Com o Verão? É ótimo Excelente Ela é assim Do jeito que ela é Eu estou sentindo A Tati Tão assim Tudo gostada Mesmo Ela é desse jeito Ela chega gritando Cadê você? Manda mensagem No WhatsApp Ela é desse jeito A gente já aceitou O jeito dela É do jeito que está Mais gostosa Entendeu? Eu com ela Eu falo a patroa Todo mundo já acorda Três horas da manhã Quatro horas Com ela perturbando a gente É porque eu fico Olha vocês viram Um exemplo A minha blusa Assim três horas da manhã Do nada Eu sou Vocês viram tal coisa Eu pergunto Ai a bichinha dormindo Ai acorda O que foi O que foi Entendeu? Porque eu não sei Ela sabe tudo Onde está as minhas coisas Ela trabalha com você Quanto tempo? A Sandra trabalha Dois anos Né, Sandra? Fala Eita A Sandra A Sandra A Sandra é mais bagunceira Não é? Ela é 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 Quem é a mais bagunceira Vai Ela é Ela é Ela é Ela é Faz Cadadinho Faz Cadadinho Faz De Oi Eita Cadê Ela? Ai eu adorei Vamos alivar a sala Eu me despedir Estão falando que o meu programa Está estourado o horário Olha o horário Olha o horário Olha o horário Vijo gato Dá vontade de ficar o dia todinho aqui na sua casa Pode ficar amigo O dia todinho Você Sempre serão muito bem vindas Você é uma pessoa muito legal Assim Eu acho que as pessoas tendem sempre a achar que a gente que tem coragem de aparecer Tem As pessoas acham que a gente quer se aparecer Que a gente é isso ou aquilo Mas Vocês precisam conhecê-la Vocês precisam ver a energia que a casa dela tem A energia da mãe Da irmã Independente do dinheiro De qualquer coisa que você tenha Todo mundo muito humilde Muito legal As pessoas se confundem Quando a gente fala que a gente é rico Para a gente inspirar as pessoas Para a gente mostrar que todo mundo pode As pessoas acham que a gente está querendo se achar Mas não tem nada a ver com isso Tem nada a ver com isso Você quer inspirar muita gente Como você já faz Eu quero inspirar Eu tinha um futuro tão improvável E eu consegui Então qualquer pessoa também pode conseguir Basta ter persistência Determinação Que a gente chega lá Em qualquer área da sua vida Não precisa ser somente na internet Em qualquer área da sua vida Você acredite Não ligue para as pessoas Aqui ó Foco no seu alvo No seu objetivo Que você consegue Seu sonho não é palpável Não Seu sonho é sentir É sentir Então Isso pra mim é muito claro Então por isso que Deus Sempre vai te acrescentar Tudo que você quiser Amém Amém Porque você é uma pessoa Que usa a sua vida Para ajudar as pessoas Isso é muito importante Esse canal Que você quer ser Na vida das pessoas É verdade Quem não serve Esqueci Quem não veio pra servir Quem não vive pra servir Não serve pra viver É que eu não sei falar bonito Gente Sou muito doida Quando é pra falar sério E bonito Eu gaguejo todo dia Me embanando todo dia Agora quando é pra fazer O babado e a confusão Aí é comigo A gente tem esse mesmo modelo Olha O Williams hoje Ele tava Ele acordou Que ele tava Se recuperando Ele tá se recuperando Mas na casa A gente vai fazer Uma boa resenha Vamos sim Inclusive Eu vou levar Ele no programa Eu vou levar Um touro mecânico Na sua casa Posso? Pode 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 Ai Já tô ansiosa Vou botar as meninas Tátia Cris Toda as meninas Vou botar a sua mãe A gente faz dois times Diego E nós fazemos Um futebol de sabão Faz uma brincadeira Na casa de Verão Deus te abençoe Te gui Te ilumine Eu não sei Te agradecer A sua generosidade Em ter me recebido Eu liguei pra ela Falei Verão Me ajude Vá me receba Fazer um vinho e visita E ela amigo Só dizer a hora Então assim Coração igual o seu São poucos Muita gente na internet Muita gente dizendo Que é amigo Mas mostrar amizade mesmo São nos dedos De uma mão só Né Então Que Deus Te abençoe Que você continue Sendo essa Pessoa maravilhosa Amém a todos nós E o meu programa É nosso Viu Quando tiver a loja Fale que eu vou botar Aqui o comercial Me comprometo Com você publicar Vocês estão convidados Pra inauguração Mulher Eu não vou estar Bem na porta da loja Dando doce passado Dona menina Sábado que vem eu tô de volta Sábado que vem tem muita coisa boa Obrigado sábado passado Que mesmo reprisando Vocês não me abandonaram Um beijo pra galera Que manda áudios temporários Pra Leda Viu Amo vocês E obrigado Viu Eu que agradeço Até sábado que vem E aí se você me ama Do jeito que eu sou Também te amo Do jeitinho que você é Tchau Tchau Tchau